O manjericão era usado para fins medicinais antes de ser consumido como alimento. Os benefícios deste alimento, que chega às nossas mesas recolhendo todos os benefícios do solo em que se encontra, não param de contar os benefícios para o nosso corpo, e um novo benefício é descoberto a cada dia. Hoje, pode ser incluído em muitas receitas nas cozinhas. Esta planta, que proporciona benefícios incríveis ao nosso corpo quando usada como suplemento na quantidade e no tempo certo, é boa para quase todos os problemas fisiológicos. Quais são os benefícios do consumo de manjericão? Como, quando e quanto deve ser consumido? Vamos examinar juntos! Você pode se inscrever em nosso canal gratuitamente antes de passar para os benefícios. Estamos aqui com um novo vídeo informativo todos os dias. Quais são os benefícios de consumir uma pitada de manjericão por dia? O manjericão também é muito rico em minerais que têm funções importantes como equilibrar a quantidade de açúcar no sangue. O efeito de redução de açúcar no sangue deste nutriente vem do composto vegetal, ácido fólico. Ao mesmo tempo, quando a polpa é consumida, o estômago incha e prolonga o processo de digestão. O alto teor de potássio e fósforo que contém é muito importante para a prevenção do diabetes. Essas substâncias são eficazes na quebra de proteínas que causam tolerância à glicose, especialmente indivíduos com desequilíbrio de açúcar no sangue, após consumir seus alimentos. Partículas de açúcar que emergem de carboidratos formam ligações inadequadas às substâncias proteicas no corpo. Este processo é chamado de glicação no mundo da saúde. Graças aos ingredientes do manjericão, reduz o risco do processo de formação de glicação. Por outro lado, a homocisteína é um aminoácido medido no sangue. Quando esta substância é rica no tecido sanguíneo, ameaça os vasos e abre caminho para doenças cardíacas. A vitamina B9 no manjericão neutraliza o excesso de homocisteína e protege o tecido vascular. Embora os antioxidantes em seu conteúdo ajudem a reduzir a formação de placas nos vasos, eles têm responsabilidades muito importantes para um coração saudável. Um composto vegetal, principalmente na parte do caule, reduz o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Manjericão contra doenças. Consumir manjericão regularmente é uma das maneiras mais fáceis de obter grandes quantidades de conservantes e antioxidantes em nosso corpo. Esses compostos ajudam o corpo a lutar contra doenças bacterianas, ativando as células do sistema imunológico. As substâncias anti-inflamatórias encontradas nas hastes do manjericão acalmam a garganta e aliviam a tosse. O alto teor de vitamina C estimula a produção de glóbulos brancos, que formam anticorpos que protegem o sistema imunológico do corpo, criando uma forte parede de defesa contra bactérias. Além disso, esta erva é uma fonte muito boa de fibra, que ajuda a digerir os alimentos. Com seu alto teor de fibras, fornece a nutrição de bactérias benéficas, o que é muito importante para a saúde intestinal. Graças aos compostos vegetais em seu corpo, ajuda a neutralizar os ácidos que causam problemas estomacais, como a gastrite. Alivia a digestão controlando todas as funções digestivas entre o intestino e o estômago. Por outro lado, o selênio e o fósforo que contém são substâncias anticancerígenas. Essas substâncias antioxidantes que contém fortalecem todos os órgãos e sistemas do corpo a longo prazo, combatendo o estresse celular responsável pela formação do câncer. Então, quais são os danos do manjericão? Em primeiro lugar, o manjericão está entre as substâncias que o mundo da saúde usa atualmente. Portanto, tem o potencial de interagir com alguns medicamentos. Consulte o seu médico antes de consumir manjericão regularmente, especialmente se você tiver medicamentos que precisa usar constantemente. Além disso, a polpa do manjericão tem a característica de limpar o sistema intestinal, estômago e sistema digestivo. No entanto, quando consumido em excesso e em quantidades excessivas, afeta negativamente nosso sistema digestivo. Então, quanto manjericão deve ser consumido? O consumo de manjericão em intervalos regulares é muito importante. Consumir uma pitada de manjericão todos os dias aumentará seu nível de saúde. À luz dessas informações, você pode adicionar manjericão à sua dieta e se beneficiar de seus benefícios a longo prazo. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Fique bem, mantenha-se informado.